Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como uma coça Anseia por águas Assim tenho sede Continuo Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti Senhor Não posso viver Não vai haver Desistir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Eu posso esquecer O que fizeste Tô Quanto é o céu Misericórdia Sem fim Como um Pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Afasta 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 As minhas Transgressões Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Descundir Descundir de Ti Senhor Não 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 Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti E as lutas E as lutas Vem tentando me afastar de Ti Se és escuro então procuro me seguir Mas eu não vou desistir Ajuda-me Senhor Eu quero permanecer Eu quero permanecer Contigo até o fim Distante de Ti Senhor Não posso me ver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso Eu preciso Eu preciso Descundir de Ti Senhor Não posso viver Não 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 vale a pena Não vale a pena Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti Senhor Amém 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 Amém